O Bruno mandou aqui, ó, Marcos, e lá no espaço, será tranquilo pra dormir? Os astronautas ainda comem aquelas pastas de dente com sabor de comida, tipo a gente vê em filme? Observação, o Igor tá com curativo porque ele fez um foguete pra provar que a Terra é plana, mas deu errado. Como é que é pra dormir lá, cara? Não, dormir é confortável, embora, como é que eu vou dizer assim? Por um lado é confortável fisicamente, porque, pensa bem, você entra num saco de dormir, fecha o zíper e aí você não tem nenhuma parte do corpo pressionada pelo resto do corpo, vamos dizer assim, quando você deita, de qualquer forma, você tá sentado, você tá com peso na bunda aqui, se você deitar, você tá sentado com uma parte do peso do corpo em cima, lá não, é como se estivesse dentro d'água, né, flutuando, então é super confortável fisicamente falando. Por outro lado, a parte, né, que eu vou chamar psicológica, não seria bem isso a questão, mas você tá tão, tanta coisa pra fazer que a cabeça tá a mil, então é demora pra você desligar. E vamos combinar, tu tá no espaço, irmão, tu vai dormir. Mas tem que dormir, cara, porque você vai ter que trabalhar pra caramba. Mas tu tá no espaço, dá pra tu olhar na janela e tu vê 16 pôr do sol e 16 nascendo sol, tu vai dormir, tu vai dormir, cara. Mas é isso que eu ia falar, justamente, porque você passa o dia todo trabalhando, uma coisa aqui, monta isso, desmonta aquilo e aí, pô, não tem que arrumar aquilo lá, então você não consegue olhar pra janela, você não consegue parar durante o dia, ou durante o momento de trabalho. Quando você deita ali naquele saco de dormir, eu botei o meu, eu tinha uma janela aqui assim, e eu estava, imagina, isso aqui é a estação espacial, tinha o módulo de adaptação russo, ele fica assim de lado, 90 graus, que é o nariz da estação espacial, esse módulo tá aqui, a minha janelinha era aqui, ó. Então eu via o costado da estação espacial e a terra aqui do lado de cá. Porra, que vista foda, hein, cara? É uma vista, eu via quando a gente entrava na noite, né, você entra 28 mil quilômetros, puf, entra na noite. Aí você vê lá na terra. É, entra demais, você tá 28 mil quilômetros, puf, você entra na noite, aí você vê assim na terra, é, tipo, as luzes das cidades, dá pra você saber se a... Ah, você vê o terminador que a gente fala, né? É o terminador. Que legal, isso deve ser demais. Aí você vê se a luz, se a cidade tem luz antiga, tipo sódio, meio amarelado, se é luz nova, LED. Que maravilha. Você vê o formato das cidades, você vê lugares que não tem cidades, oceanos ou florestas. Você passou sobre o Brasil algumas vezes? Muitas vezes. É? E aí? Demora três minutos e meio pra cruzar o Brasil na diagonal, assim, né? Reconheceu. Cara, isso deve ser uma sensação muito foda. E aí quando você vê a noite também, você tem muito meteoro, né? Sim. Então você vê eles entrando, aí você fala, pô, passou no meu nível já. Outra coisa, tempestade, visto de cima, você vê o relâmpago, um raio, assim, aí você vê como se fosse uma teia de aranha, assim. É um negócio impressionante. Impressionante. E a pergunta que todo mundo faz, vê estrela? Vê. Vê, assim, ó. Você tá aqui, na área da noite, certo? Quando entra numa parte escura, primeiro você tem que apagar tudo dentro da estação, cobrir pra você poder focar do lado de fora, senão fica reflexo na janela, você não vai enxergar nada. Aí você bota uma toalha, alguma coisa assim. E lembrar que a janela é pequenininha também, não é um janelão, assim. Hoje em dia tem lá a cúpula. Hoje tem a cúpula aí. Deve ser outra coisa, né? E aí você consegue ver, você consegue ver. Se a lua não tiver no visual, porque quando a lua tá no visual, ela é muito clara. Toma conta de tudo. Então, se tiver muita claridade na Terra, então as estrelas ficam muito pouco... Sim. Não é como aqui, que você olha assim, fica meio difícil de ver, porque naquele ângulo também, assim, né? É, porque tem os reflexos. Aí, você tá lá na parte escura, noite, noite. Aí, depois, você começa a ver, assim, um tipo de uma... Como se fosse um arco-íris de cor diferente. Preto, vermelho, amarelado, assim, começa a formar no horizonte, né? Na Terra, no costado, assim. Aí você vai vendo aquilo, vai aumentando, aumentando de largura, aí no meio aparece o Sol. Que é de que cor? Aí você, pum, chega... Tecnicamente, é branco, né? Só que você não pode ficar olhando pra ele, porque aquela janela não tem proteção de ultravioleta. Se você olhar, você queima a retina. Então, você para de olhar naquela hora que você começa e, pum, para. E aí você entra do lado do dia, né? Passa o terminador do lado do dia agora. Aí, no dia, cara, você vê... Lembrando o seguinte, né? Deixa eu... Tem uma caneta aí? Vou fazer um desenho aqui. Vou fazer um desenho aqui, que fica mais fácil um desenho. Lembra assim, né? Aqui está... Depois eu mostro aí pra vocês. Deu certo? Aqui está a Terra, certo? Equador, né? Você está em óbito, assim, 51 graus com relação ao Equador. Certo? Mais ou menos isso aqui, né? A Terra, Equador, você está em óbito aqui, 51 graus com relação ao Equador. Então, aqui você tem uns... Sei lá, América do Norte aqui, América do Sul, aí lá, África e etc. Então, imagina que você está subindo aqui, né? Está subindo, Paraná, Paraná. Você não chega no polo, né? Quando você está quase chegando lá, você começa a baixar do outro lado. E aí você... À medida que você deu uma volta, fez uma órbita, a Terra girou uma hora e meia, vamos dizer assim. E aí, quando você vem aqui, você passa em uma outra órbita. Você defasa... Para o leste, você defasa... Para o oeste, você defasa um tanto de recorrespondente a uma hora e meia. Por isso que, quando você vê no centro de controle da NASA... Você vê aquela cenóide lá, né? Você vê o mapa aqui, né? Da Terra, Equador e tal, e assim por diante, né? Aí você vê mais ou menos como se fosse uma cenóide que faz isso aqui. Entendi. E aí, depois, a próxima vai passar por aqui e a outra mais para lá. Você vê algo assim. Entendi. Cada órbita lá. O que eu quero? Por que eu estou mostrando isso? Fora os polos, que você não passa por cima, o resto você vê praticamente tudo no planeta. Então, você vê lugar em cima, cordilheiras, com aquelas neves em cima. Aqui na cordilheira dos Andes, tem alguns lugares ali que parecem um outro planeta, para falar a verdade. Você vê uns lugares assim, cor de óxido de ferro, sei lá o quê. Com aquela cor branca. Coisa que a gente jamais vê daqui, né? Pois é. É demais, né? É um negócio maravilhoso. Aí, quando você passa em cima do Caribe, por exemplo, você vê aquelas ilhas bem desenhadas, num mar verde esmeralda, assim. Aí você passa acima da floresta amazônica. Cara, você é um abençoado de forma absurda, cara. Muito bacana, né? Cara, se a gente for parar, se dá para a gente contar quantos seres humanos tiveram essa experiência aí. Pô, dá para ser. Acho que é menos de 600, né? É, cara, nem menos. Olha isso. Dá para contar fácil. Menos de 600, mas... E se você pensar assim, quantos seres humanos já viveram na Terra, né? Hoje em dia, tem o quê? Sete bilhões. Aí você conta os que já nasceram e morreram, desde o começo. Eu diria que talvez chegue a uns 10 bilhões, sei lá. Tu agradece a Deus, cara? Ah, eu agradeço, todo dia. Quando chegou lá, tu é um cara religioso? Sou. Quando tu chegou lá, reforçou tua fé ou deu uma enfraquecida nela? Reforça. Mas reforça, sim. Deixa eu colocar isso de uma maneira. Porque eu acredito em Deus. Eu acredito nas coisas boas, você fazer coisas boas. Eu até ouvi falando, eu tenho uma live que eu faço, todo dia de manhã, chama Diário de Bordo. Ah, legal. E aí, eu costumo sempre falar assim, olha, plante coisas boas, você colhe coisas boas. Meu pai me falava isso. Meu pai era muito simples, assim. Ele falava assim, olha, se você quiser... Parece simples quando fala isso, mas se você pensar, tem uma... Se você quiser colher limão, você planta limão. Se você quiser colher laranja, você planta laranja. O que não dá é você querer colher laranja e plantar limão. Não dá certo. Outra coisa que ele fala, você planta uma sementinha de milho, você tem um monte de espiga de milho ali. Então, as coisas se multiplicam, tanto a coisa boa quanto a coisa ruim. Então, se você quiser ser feliz, ter sucesso nas coisas, viver bem, pense coisas boas, fale coisas boas, ajude as outras pessoas, deixe a crítica de lado. Não prejudique ninguém, que as coisas convergem positivamente. Não, 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 não.